Quando a rotina toma conta da vida, fica difícil reagir, né? Não aquela rotina saudável, que ajuda a organizar e otimiza o nosso tempo. Porque nem sempre a rotina é algo ruim, né? Ela é necessária, inclusive. Como dar sequência às nossas metas? Como perseguir os nossos sonhos sem a rotina? É bom ter uma vida minimamente organizada. Mas aquela rotina que faz tudo parecer igual e repetitivo não é legal. E pior, pode gerar uma falsa sensação de conforto e segurança que só servem para atravancar as iniciativas criativas e aprisionar. Sabe aquela frase, não trocar o certo pelo duvidoso? Então, eu acho que ela precisa ser questionada às vezes. Às vezes. Quando? Quando tudo parecer sem graça. Quando a repetição me faz agir no automático, sem envolvimento algum. Quando a falta de entusiasmo for sentida. Quando percebo que a empolgação foi perdida. Nesses momentos, a rotina pode ser traiçoeira e servir para me tolher, me amedrontar. Por isso que digo que nem sempre a rotina ajuda. Presta atenção e observe até que ponto você está acomodada ou acomodado. E se achar que deve, promova alterações na sua rotina. Reaja à falta de ânimo, à falta de envolvimento com a vida. Não aceite viver no automático. Isso é morte em vida. Sempre juntas, sempre mulheres. Clar e하지'am ficar sem a tua festa. E sozinho não tem a tua festa. Agora eu reapava a massa também. E eu sou Undertacey. E aí E aí E aí Obrigado.